Galera, domingão aí ó 5 de novembro de 2017 Exatamente 15 para o meio dia Certo? Tamo passando aqui na praça Augusto Silva Vamos Dar o balão aqui, né? Dar o balão aqui e E vamos Beleza? E vamos Mostrar para o povo O movimento da praça E em seguida A gente vai descer lá para Para o encontro De motociclistas E aí galera, se liga aí Se liga só no Novo Fusca Top de linha Lindo, lindo, né? Aerofólio Mais conhecido como New Beetle E como vocês podem ver Vamos passar aqui lado a lado É uma mulher, meu amigo Uma mulher que está dirigindo Mulherada não está fácil não E é uma loira, cara Uma loiraça Aí ó Vai Fica e mexe O pessoal se perdeu ali, né? Vamos contornar aqui E já vamos descer lá para o evento Vamos dar preferência para os pedestres Matheus aí, né? Matheus na nato Vai passar não? Fica que elas iam passar também Ó, CBR1000 Fica o lucro É isso aí galera Agora a gente vai descer diretamente Lá para o evento Lá, certo? E vocês vem com nós aí Tchau 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 Dá preferência para os idosos Porque a gente também vai ficar o idoso um dia, né? E é isso aí Vamos lá Opa Vai para lá Ok Ok São Paulo, São Paulo Tchau Que cheiro de rango Tomar cuidado com saída de veículos aí, viu? Os estacionamentos da rua aí E a tensão redobrada para não ser fechado, certo? Vamos manter a calma aqui Que o antigo está dando seta Ele vai virar aqui, né? Ele vai virar aqui e vai descer Isso é reto Agora dá para a gente passar aqui na beiradinha aqui, né? Pronto Agora é só guardar o semáforo abrir E vamos seguir aí Com segurança para o evento aí Tempo parcialmente nublado, mas Acredito eu que não vai chover Agora, né? Mas a previsão do tempo Acredito eu que Tenha dado chuva É isso aí Último dia do encontro, né? Encontro nacional de motociclistas Milabras de gerais Vem com nós aí Último dia do evento Vamos lá. CBR Muitas pessoas já foram embora, né? Muitas pessoas já foram embora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Curtiu o show ali, né? Vou parar aqui. Acabou esse aqui mesmo. Oh, sorvetinho agora. Beleza. Beleza. Tranquilo. Olha o caã. Que lindo caã aí, galera. Lindo caã. Amarelo. Vamos lá. Vamos seguir aqui em frente. Carnage. Carnage. Tchau. 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 Tchau.